Oi, hoje é aniversário do papai, a Aninha aqui tá brincando com as coisas que ela ganhou ontem, que a neta da nossa vizinha veio aqui brincar com a Aninha e trouxe um monte de brinquedo pra Aninha ontem. Hoje é aniversário do papai, a gente vai tentar fazer alguma coisa pra ele. Né, Anachan? Anachan? Fala oi! Oi! Tá entretida, então tá bom, até daqui a pouco. O que você ganhou da nossa vizinha? O que você ganhou? Ganhou tudo isso da nossa vizinha? Meu coração tá ficando assim, que ele lá é o presente do Júlio, né? Na verdade a gente já comprou no final de semana, ele já escolheu tudo, então ele já sabe que ele vai ganhar. Fusem! Fusem! E eu não vou fazer muita coisa porque a gente vai jantar, né? Então, e como é só nós dois e as crianças, não tem necessidade de tá fazendo muita coisa, né? Então eu só vou fazer uma janta normal, ter as sobremesas, cantar o parabéns e tal. E é isso. Então como eu falei pra vocês, a gente vai jantar e vai comer a sobremesa, né? Então é tudo muito simples, tem aqui salada, moyashi, tofu, fiz um peixe grelhado, os pastéis, né? Que eu tinha falado e a sobremesa. Então era isso. Agora vamos esperar o papai chegar. A princesa aqui. Tá com fome? Tá com fome? Ana-chan, tá com fome? Quer gorrar? Quer comer gorrar? O que você quer? Esse. O que? Esse. Esse o que? Esse. Esse o que? Qual? Esse. Esse o que? Tem. 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 O que? Tem. O que você quer? Tem. Não tô entendendo. O que você quer? Tem. 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 O que você quer? Tem. Esse. Esse é pastel. Peixe. Espera. Espera. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Feliz aniversário. Você. 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 Ai, que ama. Parabéns. Parabéns. Where's my happy ending? All I've been waiting for Where's my happy ending? My happy ending Parabéns, parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitos felicidades Muitos anos é vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos é vida Papai, papai Bate papai Bate papai Bate papai Bate papai Bate papai Bate papai Fala papai fazer filha Vamos fazer tudo? Vamos fazer tudo Eeeeeee Eeeeeee Segura na mão do papai Vamos cortar Assim Vamos pensar Damos pedido E agora? Agora Agora vai fazer o que? Isso não é de comer Isso não é pra comer Isso não é pra comer Você vai comer bolo? Vai comer bolo? Vamos cortar bolo Vamos cortar bolo Pôr no prato Cadê o prato? Pra pôr bolo Pega lá Bolo? Bolo Eu vou mandar o primeiro pedaço pra você Dá beijo no papai então Beijo no papai Cadê beijinho? Beijo Dá beijo no papai Opa Opa Outra quase bateu Cadê? 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 O garfinho pra ela comer o de você Vamos comer Ó vai derrubar o copo ai Você está puxando Não 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 faz o de suas Você virou O prato da mamãe Não é que fazer isso não Não Você vai comendo o prato É pra comer o bolo Ó a sujeira Você está fazendo aqui Deixa que eulogue Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É ruim demais Tira Tira Olha o estilo aqui no prato Olha o estilo É ruim? É ruim né Muito triste E a África vai piorar A África vai piorar A África piora Fala Nadi É pra tirar foto só Ó Ó Aquilo Nem sabia o que tinha ganhado Né? Olha que da hora Que eu comprei pra mim Como você é bacana Azul Esse É É É Ó 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 Legenda Adriana Zanotto